O emprego na indústria nacional cresceu 0,41% em fevereiro. É o que mostram dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Foram mais de 33 mil postos formais de trabalho criados no mês passado na indústria. O setor de serviços também teve expansão com a criação de mais de 82 mil empregos. Somando todas as áreas, foram geradas mais de 123 mil vagas no mercado de trabalho. Um crescimento de 0,31% em relação ao mês anterior.